E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, Bolsonaro deixou uma armadilha montada Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Mireleitão E aí? Vai acreditar no Globo ou não vai? Vai acreditar no Globo ou é fake news? Gente, você deve estar se perguntando que armadilha é essa, né? Óbvio, é a primeira pergunta que vem na cabeça Eu já te conto agora, pra você ver os absurdos deste país chamado Brasil A Mireleitão, ela escreveu uma nota falando que é correto, é correto do ponto de vista ambiental Do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista social Aumentar o imposto sobre a gasolina Ela ainda acreditava, ela falou que se você não aumentar O governo da picanha estaria caindo numa armadilha montada por Bolsonaro Eu falei, não, eu não acredito Putsgrila, véi Até hoje o jornalismo brasileiro consegue descer É inacreditável, inacreditável Todo mundo comentando já sobre essa questão da gasolina Vocês já devem ter visto aí diversas coisas O pessoal falando sobre um aumento Eu vi na internet uma coisa Que além desses 69 centavos aí do tal do ICMS Teria um outro acréscimo Que viria aí a meio que A reboque de mais uns 12 centavos Que de pisco ou fins Não sou tributarista, não posso bater o martelo Mas o que eu sei é que O bicho tá pegando, viu? O bicho tá pegando E o pior de tudo é o seguinte Mais uma vez Temos um problema Isso é um problema real Que vai impactar diretamente no mundo físico Todas as pessoas Todas, né? Porque não me vem com essa história que Ah, eu não tenho carro Eu não estou nem aí Porque é algo bem básico Que eu acho que hoje grande parte do Brasil já entende O preço dos combustíveis Ele impacta toda uma cadeia De produtos De coisas Tanto que a gasolina Ela é levada em consideração No IPCA, né? Na hora de fazer a composição da inflação Porque no final do dia Como é que você vai levar? Como é que você vai distribuir coisas Por aí? Sabe? Até a vida do motoboy Que eles dizem que a gente tá preocupados Olha, lá vai a salatinha Que tem outro cachorro aqui Até o motoboy Nami Pronto Aí que deu Aí deu Bora Aí tem um motoboy que eles dizem que a gente tá preocupados Porque não, olha só O trabalhador do aplicativo Isso, aquilo, outro Tem que ganhar mais Tem que ter mais seguridade Pô, o cara vai pagar mais na gasolina, bicho Vai pagar mais Mas voltando Mais um problema Que vai impactar diretamente o bolso do brasileiro E não só o desgoverno está contra o povo Vem se posicionando Pelo menos parte do desgoverno O que já comentou Porque é o número 2 O Gabriel Galípolo O número 2 da fazenda Deu entrevista pro Estadão falando que Até o momento A informação é que dia 28 Acaba a festa E aí, você tem um cenário desse E aí, você vai dar uma olhada E aí, você vai dar uma olhada Na luz liberais Tá lá o Amoedo Também defendendo Que o imposto aumente Principalmente pela questão aí Ambiental Combustível fóssil Sabe O problema não são As fábricas na China Na Europa Nos Estados Unidos O problema É Seu Zé Seu Zé Que tem um palho LX 2013 1.0 O problema é o seu Zé É o palho do seu Zé Ai, ai, ai Dureza, viu, bicho É Dureza Dureza Mas é isso Só pra deixar vocês aí Com um pouco de raiva Que eu também já tô Não tem muito o que expor Só reforçar essa questão toda O povo não tem preço O povo não tem a classe política Não tem os liberais No final do dia Só sobrou os malvadões E a armadilha bolsonarista Até quando ela vai durar Não sabemos Mas eu tenho certeza Que o povo Vai sentir no bolso E como dizia Bolsonaro, né Vão sentir saudade de mim E é isso, galera Tamo junto Falou